Como eu tava falando sobre o Miquelinha, né, eu entendo como vocês usam esse termo, né, o menino bom, às vezes que é inseguro e tal, e realmente é, é esse cara aí, né, só que eu não acho tão legal, assim, essa falta de empatia de vocês colocarem nomes um no outro, é que você já reparou que assim, ó, a mulher, se ela foi corna, ela é tadinha, tadinha, né, coitada, se o homem foi corna, você é trouxa, gado, Miquelinha, Então é como se, tipo assim, a culpa é sua, então aí eu já tô trazendo esse ponto justamente porque é uma mentalidade que roda por aí, a mulher, coitada, ela é a vítima, e se o cara foi traído, não, ele é o trouxa da história, e não, por que que ele também não foi enganado, por que que ele também, infelizmente, não passou por uma situação onde ele deu o melhor dele e acabou passando por uma situação complicada como essa, entende? Como você falou, é assim mesmo que acontece, mas aqui dentro da linha que nós abordamos os temas no canal, na verdade a gente tem uma linha de um pouco diferente, na verdade é assim, se você foi traído, cara, você teve um livramento na sua vida, entendeu? Quem perdeu foi ela, a pessoa que te traiu, seja porque, enfim, qualquer motivo que seja, ou ela te largou, não chegou a trair, mas te largou, te se divorciou, te abandonou em determinado momento, quem perdeu foi ela, porque ela tomou essa decisão de te trair, o errado da história não tá do seu lado ali, não tá na sua atitude, não tá em quem você é, então é por aí. Agora, porque a gente fala assim, tem cara também que, putz, escolhe mal, né? Às vezes o cara tá pedindo pra acontecer. É, aí entra o segundo ponto. Aí entra o segundo ponto. Por quê? A traição, seja o cara traído ou a mulher, sempre tem uma corresponsabilidade. Tem. Ninguém é vítima da sociedade. Pô, se você foi traído ou se você traiu, alguma coisa aconteceu antes que ambos colaboraram pra que chegasse nesse ponto de alguma forma, seja a sua falta de perspicácia, de olhar pra uma mulher e saber quem ela é, os sinais que você ignorou lá atrás. Exatamente. Ou até, às vezes, a sua fragilidade excessiva ali no meio da relação, que foi passivo e foi deixando, a mulher às vezes tava lá dando todos os sinais possíveis que o negócio tava indo, morra abaixo e você, não. Não vai acontecer nada. Vou esperar aqui com a paz divina, né? Não, então todo mundo tem, os dois lados tem uma corresponsabilidade. Claro que a mulher que traiu ou o homem que traiu, né? Tem um probleminha aqui, vamos corrigir. O cara pode ter escolhido errado e a mulher também. Tipo, a gente também fala assim, meu, a mulher foi traída, tipo assim, beleza. Mas ela escolheu o cara. Mas você sabe o que eu quis dizer com essa coisa do Miken? É que eu acho esses apelidos que vocês dão, essas denominações, ofensivas. É como se você estivesse denegrindo o cara pelo que ele passou. E eu acredito muito que, às vezes, um homem, tudo que ele precisa é que alguém confie nele, que alguém acredite nele. Então, muitas vezes, o cara que passou por uma situação ruim dentro de um relacionamento, seja uma traição ou não, qualquer outro problema, a primeira coisa que a sociedade faz, que as pessoas fazem, é tacar pedra, né? É intitular de uma forma que, pô, você tá colocando o cara num... Porra, eu sou um merda, né? Puxa, é verdade, eu sou um Miken. Porra, eu sou um gado. Não, porra, vamos ter mais empatia entre vocês? Vocês estão querendo empatia de mulher, da sociedade, mas vocês não têm entre vocês, não, porra, meu irmão. Que merda que você fez? Vamos olhar quais foram as suas atitudes pra que você chegou dentro desse ponto no relacionamento, ou seja, realmente, chamando na responsabilidade da parte que cabe a ele, mas não jogando o cara mais pra força ainda, entendeu? Entendi, você tá querendo dizer que, muitas vezes, principalmente esses termos, né, essas siglas, essas nomenclaturas, esses rótulos, podem estagnar o cara, muitas vezes, na crítica. Tipo, ah, eu sou um bosta mesmo, eu sou um gado e tal. Mas, na verdade, aqui é um local de acolhimento. Eu posso falar que o cara é um gado porque eu já sempre me posicionei como o maior de todos. Entendeu? Eu aprendi isso com o Ninja. O Ninja falou assim, mano, eu sou, né, a escola dele, né, a escola anti-otária, porque eu fui o maior otário de todos os tempos. Então, posso falar sobre o assunto. Então, é um lugar de acolhimento. A pessoa se identifica com o que a gente fala. Agora, quando você tem um pouco mais de experiência, já viveu meia dúzia de coisas, já tem conhecimento a mais, você pode direcionar a pessoa, você pode orientar muito melhor. Mas, na verdade, aqui a gente não coloca, eu tô aqui e você tá aqui, entendeu? Eu sei que é interessante você falar isso daí sim, até porque os gados e micainhas do chat aí, que tá acompanhando a nossa live, se sintam acolhidos aqui, tá bom? Deixa isso bem claro pra eles aí. E, às vezes, uma palavra rispida é necessário mesmo.